E aí pessoal Moxon ZBZ Em ação Teste de fogo Satélite Fox 1AO85 HTT-60 Teste de fogo Da Moxon ZBZ Teste de fogo 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 Papa Whisky 8 Papa Mike Ok Paulo Um abraço 5-9 Bem escutado Testando Moxon ZBZ Fox 1AO85 Pw8PM Teste de fogo Teste de fogo Teste de fogo Teste de fogo Mas a antena Mas a antena está dando um ganhozinho a mais no HTI Teste de fogo Teste de forces Teste de fogo